O ministro Sérgio Moro anunciou que não faz mais parte do governo na manhã de hoje, em entrevista coletiva. A exoneração do diretor-geral da Polícia Federal e braço direito do ex-juiz federal, Maurício Valeixo, foi o ponto final no casamento entre Moro e o presidente Jair Bolsonaro. A possível troca no comando da PF era a história antiga e voltou à tona na tarde de ontem. Sérgio Moro insistia na manutenção de Valeixo, mas o presidente Bolsonaro foi irredutível. Ontem, conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo. Moro ainda tentou emplacar a indicação de um nome para substituir Valeixo, mantendo assim critérios técnicos para a ocupação da vaga. Eu sinalizei, então vamos substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, alguém com um perfil absolutamente técnico e que fosse uma sugestão minha também. Essas questões não são pessoais, não são preferências pessoais, são questões que têm sido decididas tecnicamente. Fiz essa sinalização, mas não obtive resposta. O ex-juiz federal e chefe da Operação Lava Jato no Paraná lembrou que aceitou o convite para ser ministro pelo fato de ter recebido do presidente a chamada Carta Branca, o poder de decisão na hora de construir sua equipe de trabalho. Além disso, o combate à corrupção seria o carro-chefe nas ações do ministério. O que foi conversado com o presidente, lembro que foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, o crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião Carta Branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Durante o anúncio, Sérgio Moro destacou ainda que o objetivo da mudança no comando da Polícia Federal não fazia sentido e que as intenções do presidente não eram compatíveis com o trabalho da instituição. Mas o grande problema é que não são tantos essas questões de quem colocar, o problema é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja a superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas.